ó galera quero falar que o vídeo de hoje vai ser o seguinte a primeira arma que catar a do a primeira só não as duas primeiras arma que catar tem que jogar até o final da partida como tá aí no título porque a primeira arma não não duas por causa que tem uma de ruxa e uma de longe que eu sei que é isso rapaziada então eu tenho que jogar agora o Nicolas não vai jogar mais quatro jogador é quatro jogador mas aí o único não vai né vai só vai sobrar um então você pode sair então mas só tá gravando a tela do gigante como é que vocês vai saber que os seis dois tá fazendo as coisas não é isso aqui como é que eu tô fazendo catar eu confio no gigante não é pistola não vou falar viu não aí não vale eu não nada é é água de ruxa muito longe é cara bom e se no catar me fica só se é carrinho deitei um deitei um deitei um já 51 então cresceu você pegou duas armas já ó 4 e fica assim o gigante tá jogando não o gigante você vai jogar não eu tô jogando sim oi tá falando o loucrede eu vou catar me logo que quero matar não olha eu catei pistola não vale eita olha a primeira arma que eu achei eu achei o M4 e MP5 eu vou jogar com a 5 eu catei P40 agora eu vou ver a segunda arma que eu vou achar não acho que a gente tem Ah, relaxa. Mas eu catei duas armas de Rússia, vale? Já dei cinco, claro. Ah, relaxa, hein. Eu queria uma arma de longe, véi. Catei duas armas de Rússia. Mas fez geral. Quais armas de Rússia? Eu tô de MP5 e M4. Eu tô de P40 e 12B. Eu tô de M4 e PSS. Os caras. Ficaram comigo. Ah, eu te vi, mano. Ah, ai! Olha aqui, Cispinho, ó. Galera, vai ver no vídeo. Olha aqui. Vai ver, ó. Ah, veio grosso no YouTube. Dá pra ver quantos sobrou ou não? Tem 36. Contando junto com nós. Tem 35. Vocês estão vivos ainda? Aham. Ó, cara. Tem 35. Aqui, no próximo vídeo nós temos que jogar só com grosso, ó. Ó, galera, no próximo vídeo... É 10 minutos ou que morreu, morreu? E se der 10 minutos? O quê? Aí sobrar 5. No caso que tem a safe, que vai diminuindo, mano. Ah, mapa. Ah, isso. Aí sim. Se o jogo é inteligente, né? Senão eu só tenho que ficar correndo. Ó, no vídeo de manhã, a gente vai gravar só vale Alpe. No caso, quem não sabe, é K98, Byte, AWM. Mas aí a hora que sobrar só os 6-3, aí vocês tem que se matar. Não, aí... Aí nós ganhamos. Aí nós ganhamos a partida. Se o nosso time chegar até o final assim, não tiver mais ninguém vindo, aí ganha. Mas tem um facção. Vocês não tem que se matar, não? Hã? O facção tá comigo. Dá bala de... O facção tá comigo. O facção tá comigo. Galera, o cara bom tá comigo. Prispenho, o cara bom passou ali, ó. É, o facção tá lá? Não. É, o cara bom. Ai, o facção tá comigo. Tá, o cara bom. É, o cara bom. Tá lá na frente. É, o cara bom. É, o cara bom. Eu tentei que eu... Mas tem que sobrar só um, Leonor? Sim, quando é solo, você tem que sobrar só o C pra você fazer o Booyah, né? Que é a... Você está em trio. É, está em trio. É, tem que ficar mais três vinhos. Todo mundo é cripto, então. É, não. Todo mundo é... É quatro pessoas, só o Anoiz que entrou com três. Entendi. Aí, você vai ficar os últimos três vinhos até o final? O máximo é quatro. Quanto sobrou, Cris? Quanto sobrou? 27. Ó, se alguém morrer, me avise, hein? Que eu não tô vendo aqui. Tipo assim, o máximo é quatro. Só que você quiser jogar de um, de dois, contra quatro, você pode. Não precisa de atelo, hein? Onde eu ouvi? Lei dosado,? Deve ser. Olha o outro lá no Car ausencível. Quem correu, garota, vinca? Ai, correu. eu queria pintar só de aloca crescer só de amor você já me falou mil vezes essa luzinha aí agora eu troquei de conta né agora tem que ficar comigo você tá rindo é o facção morreu não crescimento tá viva ainda o cara é bom ou não eu tô aqui na frente é bom e eu matei eu sou o like pra mim o cara eu matei aqui não que que é lá que cresceu que ele deixou um joinha pra mim quando você mata matei só matei 5 e quando vai trocar de arma não hein eu tô de M4 e PS4 eu tô de M4 e PS4 as armas do jogo eu tô de M4 e PS4 eu nem vou nos blocos tem cara aqui não sei quem não ou vai mata logo gente você demorou um minuto eu não sei se eu morri aqui pra mim eu achei vejante é boot e aí é boot e aí 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 morreu leo não não eu não matei 5 já tem 12 viu só falta 9 então ali é isso matou mais quanto você matou cristo 12 você matou quantos não é 5 matei 8 matei 12 vamos ver tem quantos vivos? 10? 11 ai que conseguiu nossa eu não sei nem quantos vivos foi cristo matei 9 sobrou quantos vivos? 10? 9 vamos quero ver se ele vai ser campeão mesmo acho ninguém porque senão vai sentir o cheiro engasando com a Iquenicus é SVD não lança no outro não SVD não fica quieto é a minha não aparece mais ninguém ah oi que isso SVD é a minha você tem cara comigo a gente não ta achando mais ninguém também não vou matar a farinha aqui não espinho pra ponta espinho pra ponta aqui ahhh vagabundo matou matou meia kill eu dei um tiro de 13 no cara me dá um pinhado agora eu confesso com o capítulo confesso não a galera assistiu se não for facção a gente tenta matar no bastão só de pistola eu não tenho bala tô sem bala não aqui ó aqui ó é boot bom vamos 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 vai que eles mata mata matando parece que eles tem uma asa é como é você sabe tô vendo aí acabou acabou o boiazão ele já é o melhor da partida isso aí boia eu dei segura você foi que matou mais foi não tem ninguém aí que você matou que matou mais que você matou mais que você vixi segundo segundo foi gigante foi gigante matou quanto? 10 né? é 10 4 5 7 9 10 11